Conta pra gente aí um pouco sobre essa experiência de escrever e dirigir esse longa-metragem, especificamente com esse tema. É, foi muito intenso, né? E o spoiler já tá no nome, né? O filme chama Ex-Pajé, então eu dei o spoiler antes de você. Mas é isso, a história, na verdade, essa história é a história de um grande pajé da Amazônia, que viveu sem contato com os brancos até ter 20 anos de idade, e ele se formou pajé na juventude, porque ele tinha sonhos, ele via de noite, e o pajé da época, mais velho, falou, esse menino tem tudo pra ser pajé. Conta o que é o pajé, porque eu acho que não é todo mundo que sabe o que é a representatividade do pajé. É, o pajé, na verdade, é uma figura central de todas as culturas que a gente tinha na América antes dos brancos chegarem. A gente pensa que o pajé é apenas o médico da turma, né? O médico da aldeia ali, que cuida da saúde deles. Mas ele é muito mais que isso, ele é o depositário do conhecimento científico também. Porque como as civilizações que tinham aqui na América antes, e que eram muito poderosas e organizadas e estruturadas, não tinham a língua escrita, a tradição e o conhecimento deles, inclusive científico, biológico, sobre a floresta, se passa nas conversas. E o pajé é o centro dessas conversas. Então, o pajé, ele é um sacerdote e, ao mesmo tempo, ele é o grande cientista, ele é o grande MBA da parada ali, ele é o grande doutor universitário do lugar. E esses caras, em várias culturas, eles são o centro desse conhecimento, eles participam de rituais, eles têm, por exemplo, no caso dos Paitersurui, umas flautas que eles constroem que têm o poder de chamar os espíritos da floresta e trazer a saúde para toda a comunidade. E o que está acontecendo, que o filme relata um pouquinho, é que as igrejas evangélicas estão entrando dentro das aldeias indígenas, isso é o centro do nosso filme, e eles entram lá dentro e, no discurso, quando apresentam Jesus, eles começam a dizer que tudo que o pajé faz é coisa do diabo, é coisa do demônio. E aí eles ganham a comunidade, viram a comunidade contra os pajés, esses pajés estão sendo perseguidos e estão, de uma certa forma, tendo que se tornar, por constrangimento, esse pajé. O nosso personagem, que é o Perpera, que é esse grande espajé, embora eu acho que ele nunca deixou de ser pajé, esse personagem, na verdade, ele me contou que, apesar de ter se tornado o espajé, ele não pode dormir de noite de luz apagada, ele só dorme de luz acesa, porque se ele apaga a luz, os espíritos da floresta batem nele a noite toda, porque os espíritos da floresta estão bravos, porque ele parou de tocar as flautas sagradas que conversam com os espíritos. Então ele está apanhando de um lado e do outro. Não é fácil ser pajé. A gente...